Se você conhece esse canal é porque gosta muito de música e tem interesse no assunto E se tem duas coisas que todo mundo gosta é de música e de filmes Então neste vídeo eu vou listar pra vocês 5 filmes musicais Que eu recomendo que você assista que vão valer muito a pena Vamos lá? O primeiro filme é Viva! A Vida é uma Festa Criado em 2017 e lançado em 2018 Viva! A Vida é uma Festa é uma animação infantil produzida pela Pixar e distribuída pela Disney O filme conta a história de um jovem garoto chamado Miguel de 12 anos Que tem o sonho de se tornar um músico talentoso como seu ídolo Ernesto de la Cruz O seu trisavô Porém a família de Miguel por gerações proíbe a música na sua família Mas o jovem garoto jamais desistiu do seu sonho Mas um dia acidentalmente Miguel foi transportado para o mundo dos mortos Onde ele procura pela ajuda do seu trisavô Para que o leve de volta a sua família no mundo dos vivos E nessa jornada Miguel descobre a verdadeira história da sua família com a música O filme é repleto de desfechos interessantes E finais que com certeza vão te surpreender muito E o segundo filme é o filme Soul Uma Aventura com Alma Esse filme foi lançado em 2020 E é uma comédia infantil também produzida pela Pixar e distribuída pela Disney O filme conta a história de Joe Um professor de música do ensino médio que é apaixonado por Jazz Mas a sua vida não foi muito bem como ele esperava E um dia quando finalmente ele ia ter a chance de impressionar outros músicos Durante o ensaio aberto de uma famosa musicista Joe sofre um acidente que faz com que sua alma seja separada do seu corpo E transportada para um centro no qual as almas se desenvolvem E ganham paixões antes de serem enviadas para um recém-nascido E nesse universo Joe conhece a Alma 22 Uma das almas em treinamento Que tem uma visão obscura da vida depois de ficar presa por muitos anos no centro Evitando seguir para a terra Além de uma animação muito divertida Soul é também um filme com uma lição muito bonita no final E com certeza vale muito a pena você assistir O Som do Coração é um filme de drama e romance Criado em 2007 e lançado em 2008 Distribuído pela Warner Bros E o filme conta a história do jovem Evan Que é um músico talentoso prodígio Que foge do orfanato e vai para Nova York em busca dos seus pais E em sua jornada ele encontra o Wizard Que é um sem-teto que vive em um teatro abandonado Depois de descobrir o seu talento O Wizard dá ao garoto o nome de August Rush E então começa a fazer planos e ideias Para ganhar dinheiro às custas do talento do rapaz Mas o que Evan não sabe é que os seus pais também estão procurando por ele E galera, esse sem dúvidas é um filme com um final muito bonito e muito emocionante E sem dúvidas vale a pena você procurar aí para assistir se você ainda não tiver visto O Violino do Meu Pai é um filme turco Produzido em 2021 e lançado em 2022 Distribuído pela Netflix Este é um filme de drama muito comovente E ele gira em torno da história de uma menina orfa E o seu tio violinista Que é muito amargo e de um temperamento muito difícil Mas um dia a dor da perda e a paixão pela música Os une e transforma totalmente a vida dos dois E pessoal, é praticamente impossível assistir esse filme sem derramar uma lágrima sequer O filme O Pianista foi produzido em 2002 e lançado no ano de 2003 E é um drama biográfico baseado na história real de Wladzlau Spilman Desculpa aí se o meu polonês não está muito afiado Mas eu acho que é mais ou menos isso aí O filme foi distribuído pela Focus Features E foi vencedor de mais de 30 premiações Incluindo entre elas os Oscar de Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado Wladzlau Spilman foi um famoso pianista polonês de família judaica Que viveu em Varsóvia na época da Segunda Guerra Mundial e da perseguição aos judeus Durante a invasão à Polônia Spilman foi forçado com a sua família a ir para o gueto em Varsóvia Mas depois é separado da sua família durante uma operação militar do exército alemão E até que todos os prisioneiros que estavam nos campos de concentração fossem liberados Spilman viveu se escondendo entre vários locais nas ruínas de Varsóvia E pessoal, esse filme é de cortar o coração, viu? Ele tem um final muito emocionante Ele tem cenas nele assim, de deixar qualquer um chocado E sem dúvidas vale a pena demais você procurar ele aí E tá assistindo pra conhecer a história, né? Desse pianista Inclusive, galera, aqui no YouTube você consegue achar esse filme completo pra assistir, tá? E se você assistiu esse vídeo até aqui Muito obrigado pela sua participação Se gostou do conteúdo, deixa seu like aqui embaixo Deixa um comentário e uma sugestão E não se esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder os novos vídeos, tá joia? Muito obrigado e valeu!